... é para as bancadas, mas é Jonas, camisola 10 que vai apontar, é grande na liderança. Partiu, bateu, golo, está lá dentro é golo, vai e fica, e vão 5, o negócio é cheio de golos, no jogo do título, é golo do Benfica, Jonas. E foi o momento dos adeptos depois deste golo de Jonas, e vão 5 na baliza do Vitória, e vão 5 delas a apontar o Marquês, está tão perto, tetra, 36 campeonatos para o Benfica, 66 minutos, o Benfica 5, Vitória de Guimarães, Zé. Não perdoa Jonas, escolheu o lado certo, também o Barba Redes, mas o relato é colocado, e Jonas não falhou o único penalti, do resto o Benfica não falhou o único penalti deste campeonato. Vão 8 golos para o Jonas numa época onde esteve quase o resultado dos jogos de fora, e vão 13 no campeonato. É, de facto, é impressionante, o jogador ligado ao gol, o jogador ligado aos grandes mentes, muito bem marcada esta gran penalidade.